Acabando com as ferrovias, o governo fez a coisa certa? Não, ele não fez a coisa certa, porque é um veículo muito importante para o estado de São Paulo. E se hoje o trem de passageiro retornasse, você usaria o ônibus ou o trem? Com certeza o trem pelo custo da passagem. Não fez, não fez porque ele destruiu principalmente o trem passageiro nosso, que corria de Bauru a Corumbá. Eu acho que não, porque tem alguns produtos que por trem o transporte deles seria mais viável. Agora sem eles aí fica mais difícil, porque por rodovias mesmo, é muito combustível que gasta e sai muito mais caro e polui mais o ambiente, o meio ambiente. Para mim não, ele foi a pior coisa, como sempre faz, o governo sempre faz as coisas erradas, nunca faz as coisas certas. Se o trem de passageiro voltasse hoje, você usaria o ônibus ou o trem? Eu acho que mais ônibus, porque as linhas têm mais possibilidades, agora o trem não é tão divulgado e seriam poucos transportes para a gente. Olha, eu já viajei muito de trem e se tivesse trem hoje, se eu não tivesse condições de andar de carro, eu sou obrigado a andar no trem, que é o melhor transporte que tem hoje. Que existiria, né? Que não existe mais, né? Pelo menos aqui na região de Marília, para esse lado aqui, não tem mais, né? Ah, o trem, o trem com certeza, né? Porque o trem, o transporte é mais macio, mais tranquilo, mais acessível e muito ótimo, que não tem transporte igual o trem, nem o avião não é igual. Fazer transporte muito útil, um transporte útil, utilíssimo, não é útil não, utilíssimo. E hoje, cadê? Temos essa merda aí, ó, que não tem mais porra nenhuma. Ah!